E vamos de compra do mês de uma recém-casada aos 20 anos. Essa foi a nossa primeira compra do ano, e por incrível que pareça, não precisamos comprar muita coisa. Pegamos várias coisas que a gente queria comprar há muito tempo, como a Nutella e várias bolachas. Mas e aí? É biscoito ou bolacha? Nesse mês a gente decidiu ir em um mercado diferente, porque desde o primeiro mês de casado a gente sempre fazia no atacadão. Foi um pouco complicado, porque tava cheio de gente e criança chorando, mas no final deu tudo certo. Como a gente recebe cesta básica todo mês da empresa que o meu marido trabalha, não precisamos comprar arroz, feijão e essas coisas. E a compra de carnes, verduras e frutas a gente faz em outros lugares. E aí, quanto você acha que deu essa compra? No meu canal tem o vídeo completo das compras e com o valor total. Beijo!